Olá, segue nossas antenas aqui, gente, eu vou falar hoje particularmente de duas antenas, tá? Essa aqui, ó, do lado aqui, é pra rádio comunitária, tá? Suporta até 200 watts, mas nós vamos falar essa aqui, essas duas antenas aqui, ó, são para PX, tá? Suporta aqui, essa aqui, ó, vai suportar até 50 watts, essa aqui suporta até 100 watts, 200 watts, tá? É para PX, é uma antena dipolo para PX, pode ver que ela é compacta, né? Nós usamos um sistema bobinado aqui, ó, ela dispensa aquelas antenas compridas, elas gigantescas lá, e dão o mesmo desempenho, tá? Porque eletricamente aqui, a bobina aqui, ó, faz esse papel da, o encurtamento da antena, tá? E aqui dentro também tem uma antena bobinada aqui. É isso aí, gente, ó, antenas de alto desempenho, né, ó, essa daqui acompanha cabos de 5 metros, né, ou se desejar maior, por favor, encomendar aí, comentar com a gente, tá? Aqui, ó, uma base de alumínio, com abraçadeiras aqui de zincado, né, para aguentar o tempo aqui, tá? Ó, e é para maços aqui, esses maços aqui é de TV, maços de 3 quartos aqui, cano de 3 quartos, tá, gente? Aqui a vareta aqui, ela tá de aço, cobreada, mas nós vamos colocar para aço inox também, tá? Para combinar com a parte de cima aqui. E aqui a mesma coisa, tá com antena de aço, mas esse aço inoxidável agora também. Então, ó, ela tem que pegar o conector HF, ó, essa aqui é a vantagem que ela tem aquele efeito guarda-chuva, né, que a chuva passa por fora, então o conector fica protegido aqui contra a chuva, tá? Esse aqui é mais elaborado suporte, talé de alumínio, ó, duas abraçadeiras para prender aqui o antena, tá? O zincado e mais duas abraçadeiras para abraçar aqui o maço de 3 quartos, tá? Feito para durar e aguentar o tempo aqui, tá, gente? É isso aí, ó, tá? Produto de alto desempenho aqui, tá? E a mesma solução aqui para a rádio comunitária aqui, tá? Só que o comprimento é bem maior, né, ó, que a frequência é mais baixa. E outra coisa também, né? Nós temos outras soluções também aqui, uma antena bem parecida com essa aqui, que é a antena Dual Band, tá? Para PY, tá bom, gente? E segue outros produtos aqui que nós comercializamos, ó, cargas de RF, tá? Várias versões de potência aqui, desde 50 watts até 250 watts, e vai ser um modelo novo agora de 300 watts e 500 watts, tá? A nossa antena aqui, ó, Dual Band para PY, caso você quiser desejar aqui, ó, basta comprar a mesma estrutura, só trocar a vareta aqui para PY, se não, tá? Ela já funciona aqui em VHF e UHF. Ela tem a particularidade que ela responde aqui em 3 quartos de onda, aliás, 1 quarto de onda em VHF e 5 oitavos em UHF, tá bom, gente? É isso aí, ó, produto de alto desempenho, tá? Aqui nós temos divisores para redes de rádios e sistemas celulares, balões para redes de dados, né? E1T1, conversor, vários modelos de cargas diferentes, tá vendo, ó, testamos nossos equipamentos aqui com esse produto, ó, com analisador de antenas, tá? Site Master, temos base magnética com os parceiros aquário aqui também para uso móvel, né, da antena PX ou PY, antenas Nagoya aqui, ó, de alto desempenho também, Dual Band, tá? E a antena também aqui, ela é similar à Nagoya também, tá? Ambas respondem com o mesmo assim, tem a mesma curva de resposta, o mesmo desempenho, tá? E garante o nosso analisador de dados aqui, de antenas aqui, tá, gente? E é isso aí, ó, divisores, aqui é o teste de potência, né, e outros produtos que nós fabricamos para rádio e comunicação e telecomunicações, tá bom, gente? Um abraço a todos aí, até a próxima aí, muito obrigado por ver o vídeo aí, tá? Gostou, deixa um like aqui, mas se não gostou, por favor, não dê um não aí, porque fica ruim, né? Dá a impressão que a gente só faz vídeos ruins aí, um abraço a todos aí, até a próxima, muito obrigado por perder um pouco do seu tempo aí para ver nossos vídeos e nossos produtos, tá? Somos uma empresa de engenharia com mais de cinco anos de mercado, um abraço a todos aí, até a próxima aí, valeu, obrigadão, muito obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau.